Música Presidente da República Francisco Guterres Lolo, fila o nome Timor-Leste, afoem ala o tratamento de saúde e a Malásia. Se esta semana ne e retocunem li o minuto tolo nulo reversan, Presidente da República Francisco Guterres Lolo. O aeroporto internacional Nicolau Lobato Komorodili, afoem ala o tratamento de saúde durante a semana ida e a Kuala Lumpur, Malásia. A consulta é a minha consulta, mas é o que a gente tem que fazer, mas é o que a gente tem que fazer, mas é o que a gente tem que fazer. O presidente da República, ala o viagem para a Malásia, e a sexta semana goto, hodi halo tratamento saúde. Bem-vinda Ximenez, GMN.